Salve família, mais um dia aí ó, pra gente fazer acontecer, certo? Então vamos pra luta, mais uma pra vocês aí ó, compartilha e tamo junto Só não fala por aí, que você conseguiu me esquecer Porque tu me liga 24 horas por dia pedindo pra mim te ver Só não fala por aí, que você conseguiu me esquecer Porque tu me liga 24 horas por dia pedindo pra mim te fuder Você desacreditou, falando que eu não ia chegar Agora que eu tô aqui em cima, você tá louquinha pra vir pra minha cama Não adianta chorar, não sou psicólogo pra te ajudar Então faz o seu corre querida, não vai achando que eu vou patrocinar Tá lembrada que uns anos atrás, era o Neno que corria atrás Fazia de tudo pra te impressionar, mas tudo que eu fazia, de nada valia Hoje o mundo ao girou, olha como que eu tô Suas amigas chonou, e o Neno já pegou Hoje o mundo ao girou, olha como que eu tô Suas amigas chonou, e o Neno já pegou Mas vem comigo assim, ó, daquele jeito Essa aqui é nova, hein Se eu tô de nave do ano e a família tá bem Então tudo bem, mas de 12 show por semana Vivendo de um sonho, não tem pra ninguém Chego em casa cansado do trampo Mas o trampo não pode parar Subo na laje, olha a paisagem Boto o verde pra queimar A brisa bateu, a ideia também Vamos compor pra deixar geralzinho Como se tivesse fumado também Um bazanzã, ouvindo o som do Neno Depois de um bumbum, tam tam, tam Tendo vários invejosos, aí só de olho na gente subir Mas é isso, quem planta o mal colhe o mal Pelo mundo será tratado como animal Na moral, para de invejar Só porque não é seu Você cobiçal dos outros Agora tu se fuder É progresso Atrás de progresso Os bicos já pulam alto Só de me ver no sucesso É progresso Atrás de progresso Os bicos já pulam alto Só de me ver no sucesso Só de me ver no sucesso Só de me ver no sucesso Tamo junto família Daquele jeito MC Neno 2021 Só bomba Vem comigo